Olá, eu sou a Tita, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo ou nova aqui, eu espero que você goste do meu conteúdo. Eu sempre falo sobre magia, sobre arte, sobre oráculos. Então, dêem uma navegada aí no canal e caso você goste, se inscreva, deixa seu joinha, se você quiser comentar alguma coisa, a área de comentários está aí embaixo para vocês. Aos meus peculiares já presentes há muito tempo aqui neste canal ou que virou um peculiar recentemente. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. O pessoal aí da estreia, vocês são muito incríveis. Caso você tenha feito um superchat, muito obrigada. Vocês não sabem o quanto virar membro deste canal e o quanto fazer superchats ajuda o quanto vocês estarem sempre presentes na fenda, que é como eu chamo a área de membros. Isso é importante aí para eu continuar criando conteúdo para vocês. Tem muita coisa, tem muito conteúdo aqui no meu canal, então se vocês não conhecem ainda, eu espero realmente que vocês fiquem e sintam todo esse amor que todos os meus peculiares aqui da fenda sempre dão para a galera que é nova aqui. Eu adoro quando vocês recebem novas pessoas no chat, é muito legal de ver. Sigam também o meu Instagram, porque lá eu estou postando muita coisa, muitos stories. O meu Instagram é onde eu aviso das lives, é onde eu aviso se tem sorteio. Inclusive está rolando um sorteio do livro... Será que... Aqui, ó. Esse é o meu, de vocês está guardado. A Evolução da Deusa está rolando um sorteio no meu Instagram, tá? Então quem quiser participar ainda dá tempo, corre lá, porque o resultado sai agora, nessa quinta-feira. A gente está em maio, se você está assistindo esse vídeo depois, o sorteio já foi. Mas se você está assistindo hoje, terça-feira, maio, quinta-feira agora, eu vou dizer quem é que leva esse livro. Tá? Da nossa parceira da editora Pensamento, tá? Bom, recebidos, rola aqui toda a última terça-feira do mês. Você pode participar, caso você seja um artista, caso você tenha uma loja. Caso você seja um peculiar que queira mandar um mimo, um presentinho, a minha caixa postal está aí na descrição do vídeo. Vocês podem mandar o que vocês quiserem, tá? Se quiser me avisar, pode me avisar por DM, me fala Tita, estou enviando alguma coisa lá pra você e tal, olha direitinho, está aqui o rastreio, enfim. É legal vocês me avisarem, porque muitas vezes, né, algumas coisas se perdem e a gente fica olhando juntos, tá? Se você é uma marca, se você é um artesão, uma artesã, se você tem uma loja, se você é um artista, né, um ilustrador, ilustrador, fotógrafo, fotógrafa, e quer usar esse espaço, ele está aqui, gente. É só enviar, tá? Se você quer fazer vídeos a mais, além do recebidos, aí você me manda uma DM que a gente conversa, tá bom? Bom, a gente está aí acompanhando todas as Magic Box dos elementos, né? A gente já passou pelo ar, a gente já passou pelo fogo, a gente já passou pela água e a gente já passou pela terra. Tá, agora, finalmente, a gente tem a nossa box do éter. Vocês estão prontos? Eu não estou, porque eu sei, né? Eu não estou pronta, o que eu faço? Abre a caixa, Tita. Então, assim, finalmente vamos completar o nosso oráculo das intenções ilustrado. Porque essas caixas, além de ter um ritual para cada elemento, né, que a gente está acompanhando aí desde o começo do ano, o que que acontece? Tem o oráculo das intenções, que foi feito pela Caldeirão Místico, que antes esse oráculo não era ilustrado, ele tinha as mensagens escritas, e agora ela tem a mensagem, mas também tem as ilustrações da Carol. Então, assim, é lindo. Eu estou empolgada para finalmente fechar aí o meu oráculo das intenções, né? Quem quiser participar das assinaturas ou comprar uma box da bolsa, que também dá para você fazer isso, entra no site da Caldeirão Místico, que está aí na descrição, e vê todas as assinaturas, os valores, como faz, né? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, usem o e-mail da loja delas, então, assim, procurem saber as informações com o pessoal da Caldeirão para vocês adquirirem a de vocês, tá? Eu ainda não sei o que vem pela frente, porque agora a gente fechou o ciclo dos elementos, né? Mas vamos ver o que vem aí pela frente, e aí eu conto para vocês lá no meu stories, no meu Instagram, ou compartilho também da loja delas, tá? Sigam a loja, se vocês ainda não seguem a Caldeirão Místico. Então, hoje eu vou abrir essa box junto com vocês, e vamos ver o que tem aqui, né? Quem quiser ver todas as boxes, eu vou deixar aí nos cards uma seleção de todas as magics dos elementos, tá? Eu imagino que agora o ritual pode ter essa união dos elementos, né? Vamos ver, vamos ver, estou curiosa. Então, vamos abrir a caixa, sempre aquela guerra básica, meu Deus, e sempre guardando as caixas, né? Porque essas caixas aqui são ótimas para poder guardar coisas. E ela é linda, né, gente? Estou super dada para vocês guardarem as coisas. Bom, sempre tem uma cartinha, uma cartinha, falando sobre o ritual, vamos ver qual que... Vocês sabem que eu nunca dou uma olhada muito aprofundada no que vem na box, né? Porque eu gosto de ter surpresas. Ó, ritual de conexão com o elemento éter. Tudo que se manifesta no mundo físico contém os elementos da natureza. Terra, fogo, ar e água. Há um quinto elemento, ai, já me vem o filme do quinto elemento na cabeça, eu adoro. Que nos referimos como espírito, éter, que se movimenta entre os outros quatro elementos. O elemento éter, ou espírito, é imaterial, embora esteja presente em todas as coisas. É através dele que há a conexão e o equilíbrio entre os mundos invisível e visível. É através do quinto elemento em nós que podemos movimentar os outros quatro elementos e manifestar a criação. A descrição éter para o elemento espiritual foi aplicada pelos filósofos gregos, uma vez que reconheceram uma energia superior ligada às divindades. Por esta razão, a ponta superior do pentagrama para os bruxos está relacionada ao quinto elemento. Aí fala aqui, sugerimos que esse ritual seja feito na lua nova ou cheia. É importante estar bem para o ritual, com a mente tranquila, livre de qualquer preocupação. Caso não tenha as cartas dos quatro elementos, né, se você pegou só a box do éter, elas dão dicas aqui. É um, é bem trabalhado esse ritual, hein. Muito legal. Vamos ver o que vem aqui, porque, para quem não sabe, agora eu estou sem mesa aqui. O que eu faço? Eu faço! Vou colocar aqui, ó. As medias, elas não são só caixas que você vai receber produtos para utilizar e etc. Você também tem esse ritual, né, que a caldeirão separa para vocês e que você pode fazer o ritual. Ah, Tita, eu não quero fazer o ritual. Dá para, tipo, só pegar os produtinhos? Dá! Muita coisa é feita para você fazer o ritual, mas, caso você não queira fazer, você pode usar para outras coisas. Muitos objetos também vêm como objetos de decoração, o que eu acho maravilhoso, e que você também pode enfeitar a sua casa. Quem me segue no Instagram sabe o quanto eu amo os produtinhos e vou colocando, né. Aqui tem vários elementos que vieram nas boxes. Então, assim, é um valor bacana, porque você acaba recebendo produtos que não é só para o ritual, né. E que se você for comprar separadamente, vocês já sabem, né, é mais caro. Bom, vamos lá, então. O que temos aqui? Temos a flaca hoje, presente. Flaca. Vamos ver se a gente vai precisar dela. Gente, como assim? Veio tudo dentro de uma bag. Temos uma tote bag do Oráculo das Intenções? Choquei, choquei, choquei. Não acredito. Deixa eu tirar aqui, colocar aqui no chão. Chocada. Não, deixa eu mostrar o saquinho que eu tenho primeiro. Lembra que veio esse saquinho? Esse saquinho é lindo. Eu amo essa ilustração, tudo isso aqui. E eu guardo vários Oráculos aqui dentro, né. Esse saquinho é lindíssimo. E aí eu deixo ele aqui agora no meu cantinho de Oráculos. Agora a gente tem a bag. Ai, combinou com a minha roupa. Olha que lindo. Meninas, arrasaram. Arrasaram. Gente, vamos, sei lá, por aí com essa... Já tô amando. Caracoles. Vamos ver aqui. Vamos retirar um produto. Ai, ametista. Amo. Falei pra vocês que ia ter um rolê meio roxo. Dourado. Olha, ametista. Pra calma, elevação e transmutação. Tinta com mais uma ametista? Por que não? Why not? Why not? Só é o meu cristal preferido. Então temos aqui a pedrinha, o cristal da ametista, ó. Pedrinha aqui. Deixa eu tirar pra vocês verem melhor. Lembrando que esses cards que explicam a energia do cristal, que sempre vem, né, nas magics, o que que eu faço com eles? Eu coloco eles no meu Grimório. Já mostrei no Reels lá no meu Instagram. Eu não jogo fora, eu encaixo ele no meu Grimório. Lindíssima. Grande essa, hein? Gostei, gostei. Já vou deixar aqui, ó. Meu... Aqui, ametista. Tem ametista em todos os lugares dessa casa. Porque eu amo demais. Bom, vou deixar aqui pra colocar no meu Grimório. Então temos uma ametista. Temos aqui o símbolo do elemento éter. Gente, a minha cor preferida, eu não acredito. Elemento éter. Porque pra quem não sabe, toda box tá vindo, né, o elemento em madeirinha, assim, pra gente poder depois usar pra fazer rituais e tudo mais. Já amei a cor lilás, os rostos. Amei, amei. Ai, tem muita coisa incrível. Ai, lavando. Gente, é difícil agora. Porque o meu elemento é terra, né? Tipo, quer dizer, eu tento, né? Terra. No meu mapa não tem, só tem ar. Mas o meu signo solar é capricórnio, o elemento terra. E eu amei a box do elemento terra. Mas essa do éter tá me ganhando cada vez mais. Lavanda. Ai, que delícia. Acalmamente e meditação. Então temos um incensinho de lavanda. Ai, delícia. Uma velinha roxa. E lá, saldouro. Teve gente que falou assim, Tita, você já viu a Magic Box do éter? Aí eu pensei, ainda não. Aí eu imagino que era, tipo, você vai a massa, né? Temos aqui uma vela roxa. A Una já tava olhando. O que que tá acontecendo? Uma vela roxa. Pra fazer o ritual. Vamos ver o que que tem mais aqui. Ai, olha que lindo! Oráculo das intenções, plenitude. A plenitude da vida é o momento de agora. Que bem vivida vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Mais ilustrações da Carol maravilhosa. Ó, que lindo. Roxinho dessa vez. Espero que esteja focando, meninas. Ó. Ai, que lindo! Todas agora temos... Ó, aqui tem um. Parabéns, Patrícia. Agora esse aqui super combina com esse livro da Casa da Floresta, ó. O verde também tem, mas eu acho que ele tá em outro livro. Amei. Super combina com as cores dos livros. Que eu sou dessas, total. Amei, gente. Vamos continuar aqui pra ver o que tem mais aqui. Temos aqui um banho concentrado, elemento éter. Ai, vou ter que cheirar, lógico. Só dessas. Hum! Gostosinha. Bem... Não chega a ser muito cítrico. Mas é bem leve, bem levinho. Tem os ingredientes aqui dentro, ó. Tem uma folha. Acho que tem fruta. Ai, já quero fazer esse banho concentrado. Ó, aqui. O banho. Sabe qual que eu uso muito que veio numa box? É... O spray do elemento água, acho que foi. Eu sempre dou uma, assim, ó. Às vezes também jogo, assim, no meu travesseiro. Não em cima, né, gente? Mas no ar, assim, pra, tipo, cair. Amo. Vamos ver aqui. Temos os adesivos. Ai, o elemento éter. Acho que você é o meu preferido. Olha essas ilustrações, Carol. Quem não conhece o trabalho da Carol, eu vou deixar o arroba dela aí na descrição do vídeo. Ela é ilustradora. E é ela que faz as ilustrações. Gente, que lindo. Olha o terceiro olho. Calma, eu já vou mostrar pra vocês. Olha. Que lindo, gente. Deixa eu fazer assim, ó. Caso vocês não estejam vendo por inteiro. Amei. Amei. Oráculo das intenções. Nossa, eu tô louca pra ver as cartas. Deve estar, tipo, maravilhoso, né? Temos uma toalhinha. Ai, não acredito, gente. Tô parecendo o Diego. Finalmente, eu tenho uma toalha do Oráculo das Intenções. Essa toalha é linda. Gente, eu amei essa cor. Eu amo essa cor que elas usam. Que coisa mais linda. Ai, agora eu vou fazer minhas tiragens de tarot tudo em cima desse tecido lindo. Maravilhoso. Nossa. Vocês estão felizes? Quem tem o Oráculo das Intenções? Agora pode usar a toalhinha, ó. Gente, que maravilha. Nossa, eu amei. Ele é lindo demais. Lógico, né? Que tem gente que gosta mais do Zodíaco. Tem gente que gosta... Porque a Caldeirão Místico, ela vende vários... Várias toalhinhas de tarot. De leituras de Oráculo. De diversas ilustrações, assim, estampas, né? Essa daqui eu acho que é a minha preferida. Eu acho linda. Nossa. Tô amando essa do Eter. Ai, oi, oi. E temos agora... O que que é isso aqui? Ai, uma tábua. É, aí depois vem o Oráculo. Uma tábua com os quatro elementos. O fogo, a água, a terra e o ar. Pra você fazer o ritual em cima. Eu já... Eu acho que foi numa Magic Box que veio também uma base, assim, de madeira. E... E ela é linda, assim. Eu não lembro se foi... Não foi numa box de elementos. Foi numa box que era da terra. Não lembro do que que era direito. Eu amo aquela tábua. Eu uso ela pra fazer os rituais em cima, assim. Tenho mais uma agora. Hum, olha aqui. Que demais, gente. Agora mais uma tábua pra você fazer os seus rituais. É, você pode usar pra não sujar a sua mesa. Né? Você pode colocar as coisas aqui em cima. Você pode colocar a vela aqui. Você pode colocar os elementos. O seu caldeirãozinho, ó. Você põe o caldeirãozinho. Aí você põe os elementos. Os cristais. As ervas. Né? Você pode fazer também como tábua de colocar a sua oferenda. As suas... É... Você pode colocar, tipo assim, fogo. O cristal, a terra. Colocar algo do ar, algo da água. Né? Pra representar os elementos. E agora temos o oráculo das intenções. Ai, que lindo. Assim, vou deixar bem claro. A box do elemento terra. Aquelas que querem defender. Né? A minha escolha. Eu acho que o ritual, eu achei incrível. Porque veio... É... Porque vieram acessórios que você podia montar um terrário. Isso aqui, isso eu achei tão lindo. Então, nesse sentido, ela tem a minha preferência. Mas essa do elemento éter, tem muitos elementos que eu já amo. Ametista. Né? A cor. Ai, essa bag. Já a toalhinha pra fazer as suas leituras. Ai, tem tudo... Ai, eu não usei a flaca nenhuma vez, gente. Eu vou usar pelo menos pra, né... Pra vocês ficarem aí nervosos. Nossa, dessa vez quase foi mesmo. Se tivesse afiado. Pronto. Flaca. Te usei. Calma aí, gente. Momento... De tensão. Deixa eu botar o plástico aqui pra uma não... Ai, finalmente! Que demais! Vamos ver uma por uma? Ó, o espírito. Essa é a carta do espírito. Sombra. Sombra. Lembrando que no Oráculo das Intenções, não tem o elemento éter. A primeira edição, a primeira versão. O oráculo tem os quatro elementos, mas não tem o éter. Dessa vez, você vai ter o éter. Então, pra você ter todos os elementos, incluindo o éter, você precisa comprar a versão ilustrada. Tá? Provavelmente agora elas vão lançar o oráculo completo pra você comprar ele sozinho. Tá? Dá uma olhada aí no site. E aí sim, você vai encontrar o éter. Tá? Ó, elevação. Ai, já vou usar nessa quinta-feira, na nossa leitura oracular. Nossa, eu tô numa tremedeira, né? É porque eu ainda não almocei. Ai, eu fico nessa tremedeira horrível, ó. É a glicose. Compreensão. Gente, essa carta da compreensão é muito bonita. Pera, deixa eu segurar. Porque senão vocês vão ver a tremedeira. Conexão. A gente fala momentos lanchos, mas vocês acham que é brincadeira de eu não poder... De eu ficar, tipo, só comendo? Eu preciso comer, gente. Porque senão... Não tô dizendo que eu preciso comer um prato de comida a cada três... De três em três horas. Mas eu preciso comer alguma coisa porque eu fico numa tremedeira bizarra. Conexão. Olha que lindo. A iluminação. Vou tirar uma carta aqui no fim do vídeo pra vocês, hein? Luz. Gratiluz. Luz. Antigamente era luz azul. Gratiluz. Agora era gratiluz. Plenitude. Que demais. Ai, gente. Olha essa carta da essência, Peculis. Ai, é um bebezinho dentro de uma lótus. Que lindo a essência. Que lindo. Nossa, essa do espírito. É muito bonita. Vamos tirar uma carta? Vamos todo mundo meditar aí. Meditem, por favor. Meditem. Numa pergunta, numa questão, numa energia. Qual a mensagem aí que o Oráculo das Intenções tem para todos nós neste momento? Meditem aí a sua questão. Eu vou tirar uma carta para todos nós. Vamos tirar aqui. Eu também estou pensando, né, gente? Também sou filha da deusa. Mereço também ter uma mensagem. Vamos dividir essa mensagem entre todos nós. Então vamos lá. Plenitude. A plenitude da vida é viver um momento de agora, do agora. Que bem vivida vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Eu imagino até a pessoa que fez esse oráculo falando essa frase para mim. Desde que o futuro chegue no momento certo. Plenitude. É. Está difícil mesmo, né? Esse momento que a gente está vivendo e tudo mais. Então, assim, gente. Desde que o futuro chegue no momento certo. Amei essas cartas. Eu não sei se vocês querem um vídeo de inspirações. Aquele que só aparece minha mão mostrando as cartas para vocês. Posso fazer uma do oráculo das intenções agora completo. Mostrar uma carta de cada vez. Se vocês quiserem. Se vocês acharem legal. Se vocês acharem que é um vídeo legal só para membros. Me falem aí no chat quem está assistindo a estreia. Ou se você está assistindo gravado nos comentários. Quero muito saber. E com certeza eu vou usar ele agora nessa quinta-feira. Tá? Ao vivo. Então, quem quiser também uma leitura. E que tenha uma das cartas do oráculo das intenções completo. Participem. Quem quiser uma leitura de tarô comigo particular. Me manda DM. Me manda e-mail. Que a gente marca. Tá? Então, assim. Muito obrigada mais uma vez ao Caldeirão Místico. Por confiar no meu trabalho. Por sempre enviar as boxes aqui. Para a gente fazer recebidos. Para a gente fazer unboxing. Então, muito obrigada mesmo. Meninas. Por vocês confiarem no meu trabalho. E terem me presenteado com essa parceria incrível. Tá? Então, é isso, gente. Quem quiser participar. Como eu disse aqui. Do nosso recebidos. Agora, o próximo recebidos. É o recebidos de junho. Então, se você quer mandar algum produto. Corre para mandar. Você tem aí. Três semanas para enviar. Tá? Eu gravo sempre. Bem em cima. Assim. Da data. Então, provavelmente. Dois, três dias antes da última terça-feira do mês. É quando eu gravo recebidos. Então, me fala. Me manda DM. Me manda e-mail. Caso você queira fechar comigo. Para você mandar uma box. Para você mandar um produto. Para você mandar um mimo. Para você mandar uma cartinha. O que você quiser mandar aqui. Para aparecer. Ou para, né. Um mimo que você queira. Um carinho. A gente aceita de coração. E o espaço está aqui. Para vocês usarem. E fazer a propaganda da marca. E dos produtos de vocês. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado de toda essa. Essa coleção de Magic Box. Né. Dos elementos. Agora, vocês aí. Que já tem o seu oráculo. Usem. Busquem conselhos. É muito importante. Ajuda muito. Né. Tirar uma cartinha por dia. Centralizar. Meditar em cima da mensagem. É isso, gente. Se você gostou do vídeo. Deixe seu joinha. E agora a gente se vê. Na live quinta-feira. Ou no próximo vídeo. Um beijo. E tchau.